Não, ela já viajou umas três vezes aqui, ela já pode, inclusive, pedir gol lá no... A coluna tá ruim, eu não consigo fazer isso também. Quem tá viajando nessas histórias todas é o Leleco. Vocês falam isso porque vocês não têm esse espírito empreendedor que eu tenho aqui. Mas vocês vão mudar de ideia. Assim que vocês provarem os maravilhosos ovos do Lelex. Lelex? São Leleovos English Eggs. É sério! Lelevou! Olha que lelecou! Aí derrubou tudo, tá quebrando tudo. Isso é mais um prejuízo pra Família Paraíso. Tem crianças que assistem isso aqui! Viviana Araújo acabou de ter um filho, vai fazer um galinha pintadinha, vai ter que colocar pra Joaquim. Todo dia. E aí tu vai contar essa história porque mamãe mandou matar um galinho pelo programa de humor. Leleco, para de dar desculpa esfarrapada e some com esse gato que... Ai, como é que eu vou viver sem as orquídeas da mamãe? Orquídea de mamãe! Orquídea de mamãe! As galinhas comeram as minhas meias! Você quer que eu traga mais alguma coisa pra você da rua? Não! Tem um moço dizendo que eu tô falando errado, não é isso não. Tá. Uma programação que acompanha de perto sua paixão pelo esporte. Atenção para o top de 5 segundos! Betano. Agora com bônus de até 500 reais. Betano. Aposto nos seus esportes favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias. Com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até 500 reais em bônus. Betano. Aposte no que você acredita. Futebol na Globo. Oferecimento. Nivea Q10 Anticinais Power. Reduz rugas em 7 dias. Pele mais firme e com menos rugas. Amazon.com.br. Tudo pra você de A a Z. Ganhe frete grátis na primeira compra. Itaú Personalité. Cliente Personalité. Tem benefícios exclusivos no programa Minhas Vantagens. E Vivo Total. 5G e fibra juntos. Internet que pega bem. Tenha mais economia com tudo da Vivo. 출po. Tempos. Tempos. Tático. E Tempos. Taiga. first bazaar. Tudooto ganhou. L impressão. TPa4 Tomona. T deuts, Toring fatuiteo. Boa tarde Brasil, estamos chegando com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo tricolor com um confronto direto, o reto é aquele papo que não faz curva porque apenas três pontos separam as equipes.